Agora tá drogadinho. Não é você não, a senhora vai e essa. O rapaz não vai ouvir lá de mim pra dizer a porrada. Tchau, Cláudia, tchau, isso aí não é? É o rapaz. É, o rapaz não vai ouvir lá de mim pra dizer a porrada. Ah, eu vou dizer a porrada dela. O rapaz não vai ouvir. É a! O rapaz. E aí? Braça e a comu, deixa... O rapaz, tchau, tchau. O rapaz, rapaz! O rapaz, tchau, 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 tchau. o 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